Então, o HTML é basicamente Hypertext Markup Language, ou linguagem de marcação de hipertexto. É uma linguagem de estruturação de sites da web. Então, a gente vai usar o HTML principalmente para isso, né? Estruturar, criar nossas tags, criar o esqueleto, a estrutura do site. Inclusive, o HTML funciona na base de tags. E uma tag, se a gente for traduzir, significa marcação. Então, por isso que a gente fala que é uma linguagem de marcação, né? Que são tagzinhas, pequenos pedacinhos, que tu vai colocando ali na tua página para marcar alguma coisa. Dar um significado para algum elemento. Então, é basicamente por isso que a gente chama de uma linguagem de marcação, né? Tem toda essa treta aí na internet também, né? Se é uma linguagem de programação, não é, blá, 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 blá. No final das contas, não é isso que importa. O que importa é que ele é isso. Uma linguagem que a gente usa para marcar, criar marcações dentro de uma página para dizer aí para o navegador, para um leitor de tela, o que são aqueles elementos. Basicamente, sem o HTML, não existiria a web do jeito que a gente conhece ela hoje. Então, o HTML é o ponto de partida, é a estrutura inicial, é a base da internet, né? Então, basicamente ele serve para... Das páginas, né? Criação das páginas, dos textos, dos links, né? É muito importante os links, né? Esses links de hipertexto, que a gente chama, né? Que são basicamente os links que fazem essa... Criam essa grande rede, né? Que é a web, né? Um site vai linkar para o outro, que vai linkar para o outro, que vai linkar para o outro, e daí cria todas essas referências, né? Através desses links. E basicamente foi para isso que o HTML foi criado, né? Porque a gente tem essa estruturação e junto com essa estruturação, esses links que fazem essa ligação aí, que criam daí a grande rede. A grande rede mundial. A World Wide Web, né? É isso, né? É uma rede, né? Web seria teia, né? Mas a gente pode chamar de rede. Mas é como se fosse uma teia mesmo, né? Um ponto que interliga no outro, e isso são basicamente os links. E daí são milhões e milhões e milhões de links, né? É isso que é a internet. As páginas são criadas basicamente pelo HTML, que é o esqueleto que a gente chama, né? Só pensar na analogia de um prédio, né? Quando um prédio vai ser subido, sobe-se a estrutura do prédio. Dá para dizer que o HTML seria a estrutura. Ou usando o exemplo de uma pessoa, o HTML poderia ser o esqueleto da pessoa. A pele, a roupinha poderia ser o SSS. Os músculos, que fazem a pessoa conseguir interagir com o mundo. Pode ser o JavaScript. Aprofundando um pouco mais no HTML, a gente vai começar a entrar ali na questão das tags, né? Que é o que a gente já comentou. É, vamos entrar no ponto agora que é o que é realmente importante de saber de HTML, né? Que são os conceitos mais interessantes dele. Então, acho que antes só de falar isso, a gente pode falar que o HTML, ele é uma linguagem simples, tá? Não é uma linguagem, não é um bicho de sete cabeças, só aprender o que é HTML. Diferente de outras linguagens aí que vocês podem ver aí, né? A gente já trabalhou muito tempo com C Sharp, por exemplo. C Sharp é uma linguagem mais difícil. O HTML, ele é uma linguagem não tão difícil, né? Ele é bem tranquilo de tu pegar os conceitos base dele. Mas é importante que vocês saibam quais são esses conceitos. Então, a gente vai falar agora. Começando pelas tags. Então, é isso que a gente vai falar agora, né? Então, a gente vai começar a entender aí os pontos principais, as partes principais do HTML. E uma das partes importantíssimas é essa questão das tags, que a gente já começou a falar um pouquinho sobre elas, né? Tag, como a gente falou, traduzido para o português seria marcação. Então, são marcações, realmente marcações no nosso HTML que vão definir, basicamente, o que é aquele elemento, né? Então, dando um exemplo bem de mundo real. Uma lista de compras, por exemplo. Se tu for criar uma lista de compras no HTML, tu vai ter que usar uma tag específica para isso. Então, é uma marcação para dizer exatamente para o computador. Ó, isso aqui é uma lista, né? Por mais inteligente que os computadores sejam, eles não conseguem definir ali o que é uma lista, o que é um parágrafo, o que é um título. Pega um post de um blog, por exemplo. Vai ter título, vai ter texto, né? Parágrafos. Ou o computador ali, o navegador, o Chrome, o Firefox, enfim, o que tu usa aí para navegar, ele não vai entender o que é um título, o que é um parágrafo, a não ser que tu diga para ele através das tags. Ou uma imagem. Uma imagem, uma lista, né? Que nem eu comentei. Um botão. Então, tu precisa instruir ele, né? Dizer, ó, isso aqui eu quero que seja uma tag. Uma tag de título, por exemplo. Porque a gente vai usar, por exemplo, o H1. Uai, eu quero uma tag de parágrafo, que é a tag P. Ah, eu quero uma tag de lista, tag L. Então, a partir dessas tags, tu vai montando ali a tua estrutura, dizendo para o navegador exatamente o que é cada coisa, para que ele consiga interpretar ali e montar isso na tela para ti. Então, as tags são isso. Outra coisa importante da tag é que ela é esse, o nomezinho dela, né? Vai ali entre o sinal de maior e menor. Daí, tu está abrindo uma tag. E daí, tu vai escrever ali, né? Dentro dessa tag de sinal de maior e menor aberta, tu vai botar a tag. Então, P, o L. P de parágrafo. O L pode ser uma lista. Uma order list. Um tipo de lista. Tem um order list, né? Vários tipos de lista, mas é isso. Tu abriu a tag, tu vai colocar o corpo da tag ali, o conteúdo, né? Por exemplo, numa tag de parágrafo P, vai ter o texto dentro, né? Tu abre e fecha ali, bota a tag dentro e dentro... Tag não, bota o conteúdo dentro. Tu bota a tag dentro da abertura e fechamento dela, né? Que é o sinal de maior e menor. Dentro vai o conteúdo daí, que vai ser o texto mesmo, né? O parágrafo. E depois, por último, vem o fechamento dessa tag. Então, para fechar, é basicamente também o sinal de maior e menor. Dentro, tu vai colocar ali a tag P, por exemplo. E só que ela vai ter na frente da tag P, ela vai ter uma barra. Que essa barra é o que indica o fechamento da tag. Então, é isso. A estrutura é essa. Por que é assim, Cadu Beto? Porque inventário que é assim. É, não tem muito... É a maneira que é escrita que é interpretada pelo navegador, né? E programação é muito sobre isso, pessoal. Padrões, né? Então, esse é o padrão para abrir, para fechar uma tag. Então, se vocês seguirem... Se vocês entenderem esses padrões e seguirem esses padrões, vocês estão bem. Não precisa ficar decorando um monte de coisa. Vocês vão conseguir saber direitinho como é que é a estrutura que vocês têm que seguir. Quer assistir esse conteúdo completo? Então, se inscreve aqui no nosso canal. Dá uma olhada em todos os nossos vídeos. E não esquece de ativar o sininho para não perder os vídeos novos também. Beleza? Um abraço.